Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais 5 recomendações de jogos dentro dos Eurogames, embora vou tentar alargar isto um pouco mais no futuro, embora eu tenha poucos Eurogames porque são jogos que eu jogo mais e porque também tenho cada vez mais dificuldade em separar o que é um Eurogame e o que é que não é. Mas vou falar aqui de jogos, 5 jogos que eu acho que, apesar de terem sistemas fortes, ou seja, associados aos Eurogames, sistemas de regras e de mecânicas interligados entre si, mas que ajudam e conseguem criar narrativas, ou seja, são temáticos, ou seja, o tema que os jogos têm, normalmente todos os jogos têm tema, a não ser que sejam mesmo abstratos, mas nem sempre as mecânicas e as dinâmicas que o jogo gera são capazes de gerar narrativas adequadas e relacionadas com o tema. É o caso destes jogos que eu vos aqui trago, vou recomendar, pelo menos eles são assim para mim, são jogos que geram narrativas logo dentro, por exemplo, do género dos Eurogames, são jogos, para mim, temáticos. Então, e o primeiro de todos é o Lisboa. Este jogo é complexo, é um jogo do Vital Lacerda, é um jogo que pretende fazer uma simulação da reconstrução da cidade depois do terremoto. E porquê é que este é um jogo que, para mim, é temático e interessante? Para já temos o mapa, a planta urbanística da Baixa Pombalina, que foi reformulada e refeita segundo os princípios do iluminismo, deste urbanismo mais dito funcionalista, mais ordenado, mais esclarecido, mas também um pouco mais artificial, não é? Mas isto está representado no tabuleiro do jogo, é a cidade, ou seja, o plano está lá, nós vamos removendo os entulhos e definindo as ruas com os edifícios, com as suas funcionalidades, mas também servidos por edifícios públicos que geram efeitos de rede de interações. Até já fiz um vídeo sobre o lado sério, como isso pode ser usado para simular a parte, lá está, de simulação urbana. Mas também tem aqui muitos aspectos, ou seja, a reconstrução da cidade e este período não foi apenas uma questão urbanística, foi também uma questão política. Nós vemos aqui os efeitos dos decretos do Marquês e a sua relação com a Igreja, numa altura em que os poderes não estavam propriamente separados, o poder religioso e o poder político. Vemos aqui também esta relação com o rei e o Marquês, que se complementam, mas têm atividades diferentes no contexto do próprio jogo. E vemos também aqui a economia do jogo associada com os barcos, com os transportes, com a desvalorização ou valorização dos produtos e com o custo que tem, por exemplo, poder trabalhar, poder fazer as atividades ou se de facto é mais fácil fazê-las por falta de atividade económica. E tudo isto está simulado aqui no jogo, no modo integrado, por isso eu acho que acaba por nos transportar mesmo para a época. Sendo que a definição dos pontos de vitória é estas perucas, que é altamente simbólico daquilo que é o estatuto social, que era o estatuto social na época. Outro jogo que eu acho que é muito temático, que tem boas narrativas, é o Agrícola. Ou seja, um dos worker placements mais conhecidos, jogos de alocação de trabalhadores. Neste caso, porque é que eu acho que é muito temático? Porque este jogo, pelo menos para mim, cria-me uma sensação de facto de urgência. O jogo retrata aquilo que é a vida rural de uma família, ou de várias famílias, alguns na Alemanha no século XVII, numa altura em que não haviam muitas das coisas que nos permitem ter segurança social nos dias de hoje, não é? O que significa que estavam sujeitos a problemas nas produções agrícolas, podiam passar fome, podiam passar dificuldades, e ainda mais se juntarmos a expansão ou Formas of the Mooring, que tem, por exemplo, também a questão das doenças e da necessidade de aquecimento. Mas aqui este jogo tem sempre esta urgência, porque temos sempre dificuldade em alimentar a nossa família. Há sempre este equilíbrio entre se fazermos crescer, se depois conseguimos realmente gerar atividades suficientes para os alimentares e lhes dar boas condições, e que tipo de atividades é que fazemos, sendo que aqui estamos um pouco condicionados a fazer um pouco de tudo, porque se soubermos fazer um pouco de tudo, estamos mais habilitados a poder sobreviver perante este contexto de alguma dificuldade e incerteza. Embora o jogo não tenha muita incerteza, é um jogo quase determinístico e a informação é quase perfeita, mas o jogo consegue simular esta urgência deste peso sempre da necessidade de ter que alimentar as pessoas, de podermos não conseguir e de todas as nossas ações estarem condicionadas por isso. Ou seja, o desenvolvimento é condicionado pela necessidade de subsistência e eu acho que isso está muito bem feito, tendo em conta o contexto histórico e temática em que o jogo se passa. Outro jogo que eu acho que tematicamente está muito bom também é o Brass. Aqui o Brass Birmingham, mas isto depois acontece para os outros todos também. Os outros todos não, também só há mais um para o Barcelona Cachar. Aqui a temática é realmente interessante, pelo ritmo do jogo. O jogo começa lento e acaba muito rápido, ou seja, estamos a falar da revolução industrial, que aconteceu em Inglaterra. Estamos a falar também de um processo de velocidade até das comunicações, em que temos primeiro os caminhos de água e depois os caminhos de ferro que explodem em comunicações e em ligações, quase como uma nova necessidade de recomeço, ou seja, esta necessidade de atualização tecnológica que por vezes causa aqui algumas pausas de desenvolvimento e depois arrancam rapidamente e com esta noção de interação económica, ou seja, aquilo que um jogador produz, o outro pode aproveitar e pode converter em outras coisas e com isso gerar economia. E a necessidade também de saber gerir empréstimos, ou seja, qualquer empresa, qualquer empreendimento, normalmente tem a necessidade de financiamento e pode passar por um momento de dificuldade, mas depois se for bem gerido, os rendimentos vão aparecer. Portanto, este jogo parece-me que faz isto tudo, tendo também um encontramento interessante, espacialmente localizado com as cidades, com os nomes, essas coisas, mas acima de tudo é a noção de progresso, desenvolvimento e de um acumular crescendo quase exponencial que o jogo também traz e esta noção também dos mercados, da lei da oferta e da procura que vai fazendo variar os preços, de quem chega primeiro e quem faz primeiro os melhores negócios, eu acho que isso está tudo bastante bem feito também aqui no braço de Birmingham. Outro jogo que eu acho que tematicamente também é muito interessante é aqui o Lowlands, é também um worker placement, um jogo de alocação de trabalhadores, embora aqui com bastantes diferenças, eu até já o citei nos jogos originais de alocação de trabalhadores, mas o que eu acho que o jogo tem de muito interessante é esta tensão na questão dos diques que são construídos, ou seja, os diques são construídos por todos os jogadores, numa espécie de semicolaboração, embora o jogo não seja colaborativo, mas causa a sensação de, de facto, termos aquela dualidade, quase como o dilema do prisioneiro na teoria dos jogos, se vale a pena colaborarmos, se não vale e se pode influenciar na nossa estratégia de jogo, naquilo que é um jogo sobre agricultura e nós sabemos que nestas questões da agricultura estas noções de colaboração e de ganhos individuais são problemas tão antigos quase como a própria civilização, porque dificilmente os agricultores conseguem prosperar de um modo isolado, normalmente há sempre processos de colaboração e isto aqui é feito neste contexto de um jogo que supostamente se passa nas terras baixas do Mar do Norte, embora não saibamos exatamente em que país, isto também não é relevante, mas neste contexto em que estes agricultores estão a tentar controlar o ambiente para garantir que as terras estão em condições de poderem ser usadas para a agricultura, neste caso para a produção de ovelhas, o que faz com que depois isto leve a que os jogadores queiram implementar ou não e decidir estrategicamente se vão usar mais este efeito de colaboração ou o efeito de cada um por si, que também tem sistemas de pontuação associados ao jogo. Portanto, eu acho que isto é mesmo muito interessante, esta tensão está constantemente presente durante o jogo todo. E por fim, outro jogo que eu acho que é tematicamente muito interessante é aqui o Snowdonia, é aqui o Deluxe Master 7, não precisam de jogar esta versão, que esta é a versão que saiu de Kickstarter com tudo o que saiu do jogo, podem jogar só o base e no base é muito interessante porque também é um jogo de alocação de trabalhadores e aqui os nossos trabalhadores estão a fazer esta linha férrea e eu a jogar isto, porque também já trabalhei na área das obras públicas e da gestão e do planeamento, tenho mesmo a sensação que estou a avançar com as minhas equipas de trabalho e que estou a fazer as escavações e a colocar as infraestruturas num jogo em que temos várias diferentes trabalhos, várias equipas a tentar competir para fazer esta obra coletiva, num mercado de matérias-primas que não dará a todas as mesmas oportunidades das fazer chegar, num mercado que tem uma mão de obra que podemos ir contratando também adicional, com equipamentos e maquinaria que podemos adicionar, eu diria que isto está muito bem feito e dá realmente a sensação que estamos a fazer uma obra coletiva, uma obra de construção de infraestruturas, coletiva com várias etapas, com várias equipas de trabalho a tentar competir para ver qual delas consegue fazer mais e a melhor parte desta grande obra geral. Portanto, é um jogo que eu acho que também é muito interessante, aquilo que já é um worker placement clássico. E pronto, ficam mais estas cinco recomendações de jogos, mais ou menos, e podemos dizer que são Eurogames, dentro dos Eurogames, dos jogos já com uma complexidade média ou média alta, que para mim são temáticos, porque geram estas narrativas em que, quando estamos a jogar, eu sinto que estamos a fazer coisas relacionadas com aquilo que é o tema do jogo, que emergem das mecânicas para as narrativas. Então vá, ficam aqui mais estas recomendações, fico sempre à espera dos vossos comentários e de outras recomendações, porque seguramente terei citado, ou não terei citado, muitos jogos também poderiam entrar nesta categoria, mas relembro que eu estou simplesmente a citar jogos que eu conheço, que eu tenho e que eu jogo. E basicamente esse é um dos critérios também para entrar para estas listas. Então vá, adeus!